Oi, oi pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Diário de Obra. E hoje eu vou mostrar pra vocês um ambiente que é muito amado aqui em casa, que é a nossa cozinha. Essa cozinha que funciona aqui na casa, como um espaço gourmet que a gente recebe os amigos, os familiares, mas também é uma cozinha cenário, uma cozinha que eu gravo muitas receitas pra vocês. E hoje eu vou mostrar todos os detalhes. Começando pelo xodó da cozinha, que é essa torneira aqui, a torneira Deca. Gente, ela é fabulosa, não só visualmente, ela é bem bonita, mas ela também é muito versátil. É uma torneira monocomando, eu escolhi o monocomando, ou seja, no único comando a gente tem a água fria e a água quente, que é super importante, ainda mais eu que mexo com confeitaria, tem preparos que tem mais gordura, chocolate. Então eu gosto de lavar com a água quente. E olha que legal, dá pra utilizar a torneira aqui com aquela vazão normal e direcionar em toda a cuba. Olha que prático. E também ela tem esse modelo de duchinha, que é um jato mais delicado, pra lavar frutas, é muito legal. Eu utilizo bastante as duas vazões de água aqui. E eu vou contar uma curiosidade pra vocês. A decoração da cozinha começou por causa dessa torneira, porque foi a primeira coisa que eu escolhi. Eu me encantei quando eu vi na loja, me encantei pela cor, que é a cor red gold. E me encantei pelo modelo, pela beleza da torneira. Então todas as escolhas foram feitas por causa da cor dessa torneira aqui. Escolhas como os metais aqui, ó, dos móveis. Todos os detalhes são em cobre. Aqui essa parte da mercenaria, a gente escolheu uma cor mais marsala. Quase que um vinho que eu gosto bastante, fica bem elegante. E uma outra escolha especial na nossa cozinha é essa parte de trás aqui, ó, o revestimento. O revestimento portinari, são pedras naturais. E aqui, ó, a gente tem todos os detalhes também em metal, que dão um charme na decoração. Não fica pesado, não fica cansativo, mas faz toda a diferença. Então sabe aquele detalhezinho, assim, bonito, que chama atenção, mas chama atenção na medida certa? São esses detalhes metálicos. Eu fiquei apaixonada quando eu vi na loja e depois de instalado, então fiquei mais apaixonada ainda. Aqui nesses gavetões, eu tenho as panelas, tem os utensílios que eu utilizo no dia a dia e também nas gravações. E aqui é uma cozinha completa mesmo. Então tem aqui, ó, cooktop, tem a chama a gás e nós também temos um forno de pizza, gente, que foi construído aqui. Inteirinho construído aqui, ó, que a gente faz pizza, chama aqui os amigos, a família e que é uma delícia. Logo, logo eu vou fazer receitas pra vocês usando esse forno aqui, hein. Olha só, o que mais que eu posso mostrar dessa cozinha? Tem tanta coisa legal, gente. É quase um refúgio aqui. Tem a parte da iluminação também. Então como eu falei pra vocês, é um estúdio de gravação, além de ser uma cozinha do dia a dia. E deixa eu mostrar o que a gente ama maridão, sempre faz o cappuccino. Essa aqui é a máquina do marido, viu? Ele que mexe aqui, eu brinco que parece até uma nave, porque ó, quando briga, sai vapor. Olha aí. É um cafezinho nada discreto. Vou fazer um café, será que eu vou acertar esse cappuccino? Eu sempre erro, eu nunca consigo fazer o desenho. Vou fazer um pra vocês. Vamos lá, hein. Moei o café primeiro. Até aqui parece fácil. Ó, a quantidade, a medida de café, o Fernando já esteja programado. Então vocês viram, né? Eu só apertei ali e foi a quantidade certa. Ah, ó, tem um negocinho aqui, que é esse aqui, que eu nem sei como é que chama. Mas ó, você coloca aqui e nivela. Acho que é isso. O Fernando tá gravando, gente, ele tá dando uma risada. Eu vou conseguir. Eu vou conseguir, hein. Coloca em fé em mim aí, porque parece fácil, mas não é tão fácil assim. Ó, tá bonitinho, niveladinho. O marido fica orgulhoso. Agora a gente vai colocar aqui. Só vou conseguir acertar esse café. Fazer força. Perfeito. Seguinte. Eu aperto uma vez? Esqueci. Eu aperto aqui, né? Ó, o marido tá passando cola pra mim. Esse aqui, ó. Tá. E esse aqui é o leite, ó, gente. A gente vai vaporizar, vai colocar vapor aqui dentro, pra ficar aquele leite bem cremoso. Então vamos lá. Agora é a hora da verdade. Pronto. Fica quente aqui, porque ele vaporiza, né? Então tem vapor. Então esquenta aqui essa parte e a canequinha também. Então vamos lá. Vamos lá pra pia, gente. Vamos para a pia, porque se eu fizer besteira... Já estamos na pia. O que tem que fazer aqui, ó? Vamos lá. Leite vaporizado, vai ficar bem cremoso. Bate aqui. Agora é a parte difícil, porque ele sempre faz uns desenhos bem bonitos. Parece tão fácil, gente, mas fazer mesmo não é. Vamos lá. Por que não bem ele faz? Isso não é bom. Tô rindo de nervoso. Por que que no teu faz, amor, e no meu não? O que eu tô fazendo de errado? Ó! Ficou a cara da tristeza. Expectativa. Realidade. Eu vou colocar aqui a expectativa, uma foto do que é o cappuccino dele, com desenho lindo. Gente, é muito difícil fazer latiarte. Então quando vocês forem numa cafeteria e receberem um café todo decoradinho, deem valor. E um dia, eu prometo que o Fernando vai vir aqui fazer um café à altura. Vocês merecem receber aí, hein? Vamos ver se tá gostoso, pelo menos. Porque, ó, o desenho ficou abstrato. Ah, saboroso tá, vai. Tá gostoso. O que ele faz fica melhor. Mas tá gostoso, ó. Um bom cafezinho pra vocês. Espero que vocês tenham gostado da minha cozinha. de acompanhar aqui, ó, esse café sendo feito. Foi um pequeno desastre, mas olha a tentativa. E, ó, quem gostou de tudo que eu mostrei aqui, da torneira, do revestimento, eu vou deixar aqui na descrição pra vocês. Porque eu sei que vocês acompanharam aqui a nossa obra, acompanharam todas as dicas, as transformações. E agora que tá bonito, eu vou deixar aqui as dicas pra quem quiser se inspirar também. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.